E aí, manos? Tranquilo? Eu sou o GK e estou de volta aqui no My Summer Car, trazendo mais uma gameplay pra vocês, meus parças. Então, se você gosta da série, se gosta do canal, deixa o like aí e se inscreva se você não for inscrito, beleza? Manos, vocês podem perceber que eu estou no My Summer Car aqui um pouco diferente, simplesmente porque eu estou jogando aqui uma das versões iniciais do game, mano. Essa daqui é uma versão bem crua, bem inicial mesmo, vocês podem perceber que está faltando muita coisa para o jogo aí na versão atual, tá ligado? E quem disponibilizou essa versão para mim foi o RonaldinhoDH, manos. Ele é o responsável aí por eu ter todas as novidades aí no canal, tá ligado? E manos, tem muita coisa da hora no canal do RonaldinhoDH, passa lá, mano, se inscreve, assista os conteúdos dele, que eu garanto que o que ele faz, nenhum outro criador desse jogo faz, mano. Passa lá, confia, mano, confia que a Cal é certeira, fi. Se liga só na vanzoca, mano, cê é louco, fi. A vanzinha já era feia na versão final, mano, aqui então, velho, olha isso, mano. É só o bagaço, mano. Vou até dar uma ligadinha, né, ó. Eita, já começou a musiquinha chata, ó. E lá, amor, ó. E se liga no barulho da vanzinha, mano. Olha isso. Mano, parece um liquidificador, velho. É horrível o barulho, mano. E olha isso, ó, aqui está todas as peças do meu carro. Eu andei com o Satsuma aqui, montadinho aqui na versão beta, que eu tinha um save game, só que eu resetei, mano, porque eu perdi meu carro. Eu não sei o que aconteceu, se o carro bugou, ou se eu saí no peão com ele, eu fiquei sem carro, mano. É triste, velho. Mas olha só, não tem muita diferença. A diferença que eu sinto é na questão da suspensão, mano. Que a suspensão aqui na versão inicial do game era muito mole. E tem também uma novidade, galera, que tinha aqui na versão inicial do game, que é o caminhão de carregar madeira. Se liga só, manos, ó. Vou spawnar ele aqui. Olha só o tamanho do bichão, fi. Vocês estão ligados que tem um serviço aí de entregar madeira que nós fazemos aí com o trator, manos. Será que aqui no passado, na versão inicial do game, esse serviço era feito com esse bitrem? Eu não sei, manos. Já, já, a gente vai descobrir, ó. Vamos dar uma andadinha com a vãzinha, mano. Eu tô querendo ir lá na cidade, velho. Só pra gente ver como é que tá a parada lá, tá ligado? Se tem muita diferença, ó. E aqui na versão inicial eu tenho que segurar, mano, tá ligado? O dedo aqui no número 3, que é a terceira marcha, tá ligado? É um bagaço, mano. Deixa eu acender o farol aqui. Como é que acende o farol, mano? Aê. Vambora, galera. Vamos lá, fi. Já, já, a gente vai dirigir o bitrem, mano. Nossa, é horrível, velho. A sensibilidade da direção que tá muito alta eu não consigo alterar. E o caminho é diferente, hein, mano. É uma mata mais fechada, tá ligado? Dá pra perceber que mudou bastante coisa, ó. O barulho da chuva tá me agradando mais do que na final, velho. O barulhinho de chuva é muito, tipo, muito mais realista, saca? Os relâmpagos, ó. Só que é aquela porcaria, né, mano? Você não tem controle nenhum do carro, ó. Tô com medo de morrer já. Vai, vanzinha. Fia da mãe. Nossa, velho. Tem árvore no meio da pista. Esse clima aqui tá me ferrando, velho. Por quê? Eu tô perdidão, ó. Eu não tô enxergando nada, mano. Olha a sensibilidade, velho. Um totózinho que eu dou, velho. Eu dirijo só no toquinho, ó. Tô me adaptando bem rápido aos comandos. Ai, calma. E não é igual na versão final também, galera. Por quê? Na versão final, a chuva começa e passa um pouquinho, tá ligado? Passa um pouquinho de tempo e ela já para, mano. Aqui não, velho. A chuva continua a maior cota, ó. Poxa, eu tô indo pra cidade. Nossa, tem uma pedra aqui que da hora. Eu acho que na versão final eu posso ficar sossegado aí em relação ao carro verde, né, mano? Eu acho que ele não vai passar, né, mano? Eu espero. Beleza, parou de chover. E olha só. Cadê a entrada pra rodovia, mano? Olha o jeito que era, velho. Ó, mas a rodovia tá ali, pelo menos. Vou tentar ir pela cidade aqui, pelo lado direito, ó. Vamos ver como é que o Taemon é, tá ligado? Se é que existe Taemon. Pode ser que exista Fletari também. Não tenho a mínima ideia. E vamos ver quanto tempo que vai demorar, velho. Porque essa vanzinha aqui, mano... Olha isso. Bixinha, não anda, velho. Era ruim até na versão inicial do jogo, mano. Só o bagaço, filho. Pelo amor, velho. Tá me desanimando, hein? E o medo de acelerar, velho. Olha como é que a vanzinha balança. E o que acontece? A sensibilidade está alta. Um totózinho que eu dou, filho, ó. O bagulho joga pra todos os lados, mano, ó. Meu Deus. E eu não tenho noção nenhuma de direção, velho. Eu só tô indo, ó. Alguma hora essa pista aqui tem que dar em algum lugar, né, velho? Eu espero. Eu espero que eu chegue aí lá no Fleta. No Fleta não, né? No Teimo, mano. Só que a vanzinha não colabora, velho. Eu não tenho... Ah, acho que eu já sei onde eu tô, velho. Tá longe ainda, hein? Pelo amor de... Não sei nem como é que é o lixão, mano. Tá ligado? É uma versão inicial, só que assim... Você vai jogando, mano. Você fica curioso pra saber se existe alguns lugares do mapa que existem agora na versão atual, tá ligado? Como que era, mano? Antes... O jogo antes de ser lançado, tá ligado? A princípio aqui, mano, cê é louco, velho. Tem muita coisa diferente. Parece que você tá jogando outro mais Summer Car, saca? Olha só a entrada do lixão, ó. Subidinha do lixão, não mudou muita coisa, ó. Vocês podem perceber que aqui na versão inicial já tinha aquele acostamento pro ônibus, mano. Saca? Então eu acho que desde o princípio o cara já pensou em tudo, mano. O cara é demais, velho. E tem muita coisa aqui, galera, tipo, que tem aqui na versão beta, na versão inicial do game, que foi implementada muito depois no jogo. O exemplo disso é a câmera, tá ligado? Tinha o modo fotográfico aqui. Só que o jogo... Isso veio com uma atualização muito depois que o jogo foi lançado, mano. É umas paradas bizarras, mano. Mas o cara tem tudo pensado, velho. Desde quando ele criou o game, ele falou, mano, eu vou colocar isso, isso, isso. E ele vem atualizando o game aí cada vez mais, ó. Tô chegando na cidade já. Não demorou tanto... Eita! Não demorou tanto quanto eu pensava, ó. Caraca, velho, é muito diferente, mano. Isso é louco. É aqui, será? É isso mesmo, ó. Ai, ai, como eu quero ver... Nossa, agora o tempo limpa do nada, né? Não tem placa aqui, ó. Tá faltando um árvore. Eu não lembro disso daqui ser tão inclinado, ó. Quanto a versão atual, ó. Tem um calombão aqui, fi. Nossa, mano, olha o teima aí. A estradinha de terra era muito mais perto, ó. Olha que da hora. Certeza o teima é um bloco cinza, mano. Olha, velho. Certeza, mano. Dá pra comprar aqui uma salsicha, ó. Nem dá pra comprar nada. Cerveja ficava dentro da geladeira. É. Ai, ai. Não dá pra pegar a sacola também. Vamos ver se dá pra pegar a cerveja. Não dá pra interagir, galera. O que que eu vou fazer agora? Vou dar uma pilotadinha aqui na estrada de terra. E já, já a gente testa aquele caminhão, fi. É sempre da hora, né, mano? Dá aquela explorada marotona, ó. Nossa, era estreito aqui, hein? Só cabe um carro, ó. Malemana isso. Era muito pequenininho, velho. Muito estreito, muito estreito. Olha isso. A curvinha ali na frente, ó. É. O cara alongou a cidade, né, mano? Teve muita mudança. Eita, pega. Tá difícil, hein? Tá difícil, mano. Aqui, ó. É a região onde fica... Eita, calma, 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 calma. Beleza. Aqui é a região onde fica a casa do teima, ó. Esse celeiro aqui, eu não me lembro, velho. Pelo que eu sei, tem... Ai, meu Deus. Jogou. Tem estufa aqui na versão atual. Essa curvinha aqui é bem familiar pra mim, ó. É pra ter um celeiro aqui na esquerda. Tem um celeiro. Só que o celeiro atual é bem diferente, hein? Essa curvinha aqui é uma das mais temidas, ó. E o cara permaneceu com ela, ó. Essa parte eu conheço bem, galera. Aqui não mudou muita coisa. Pode ter mudado só em questão da vegetação, tá ligado? Nossa, velho. Eu vou morrer, mano. Mas eu vou acelerar, porque eu não vou parar, não. E por incrível que pareça, mano... Não sei se é bom, tá ligado? A sensibilidade desse jeito. Eu não tô enfrentando muitas dificuldades, ó. Tá ligado? O carro vira muito bem, ó. Se você perder a direção, você dá um totózinho e ele já... É... O que que eu posso dizer, né, mano? É... Deixa eu descer aqui, mano. Eu acho que é melhor eu pilotar o caminhão, né, velho? Esquecer essa vanzinha aqui, né? Eu falei que era fácil, mas... Por incrível que pareça, mano. Nossa, mano. É uma bosta, velho. Vamos lá cadar o caminhão. Vamos logo, então, testar essa betoneira aqui, mano. A única coisa que eu não gosto, velho, é as marchas, mano. Pelo amor de Deus. As marchas que é muito ruim de trocar, velho. Tá ligado? Os comandos, ó. Nem a porta eu consigo fechar, velho. As marchas você tem que segurar, tá ligado? Segunda. Você tem que ficar segurando o número dois aqui, velho. Terceira marcha. Seguro o número três. É uma parada... Tá ligado? É difícil, mano. Bambolesão aqui, ó. Padrão. Nossa, o caminhão tá pesado, hein? Caraca, caminhão. Você não vai não, filho? Ah. Será que era por causa do freio de mão? Caraca, filho. Vai, mano. Coloquei na caixa... Na caixa de marchas aqui a... A curta, tá ligado, ó. O caminhão vai ter mais tração agora. Olha lá. F9 aqui. Acho que depois que ele deu essa tracionada eu posso trocar, tá ligado? Ih, não aguenta não, filho. Tem que deixar na longa... Na curta mesmo, ó. E olha só o tamanho do caminhão, filho. Eu acho que na versão inicial era assim, galera. Pra entregar as madeiras tinha que ser com esse caminhão. Só que aí eu acho que pela dificuldade de pilotar aqui nas pistas... Ele provavelmente trocou pelo trator, tá ligado? Porque, mano... É difícil, velho. Sinceramente, é muito difícil, velho. O tamanho, tá ligado? Do caminhão pro tamanho da pista é bizarro, mano. É muito pequeno, é muito pequeno. E o jogo já é difícil, tá ligado? Sem isso, mano, então... O cara falou, eu não vou ferrar mais a vida dos outros, né, mano? Vou andar aqui de boa, ó. Caraca, eu não consigo nem ir pra pista, mano. Pô, caminhão. Faltando força, hein, filho? Vai, rapaz. Já tô na sétima marcha, ó. Só tem sete. Acho que dá pra gente trocar pra curta... Pra longa agora, ó. Pra gente poder ganhar velocidade. Ficar sempre esperto aqui olhando no retrovisor, né, mano? Vou ficar olhando um lado só, velho. Eita, mano. Trocar pra curta de novo. Monitorar aqui pra gente não sair da pista. Troquei pra longa. É, mano. É um veículo muito difícil pra fazer curva. Teoricamente, algumas curvas aqui seriam um dos veículos, tipo... Mais fáceis de cometer um acidente, tá ligado? Você tombaria muito fácil, velho. Mas, quem sabe aí num futuro próximo aí, esse caminhão aqui não venha com uma atualização. Mas eu acho muito difícil, mano. Tá ligado? O jogo já tá com dois anos de existência aí até hoje. Isso daqui nunca foi nem citado, tá ligado, mano? Então, a minha opinião é que isso daqui, velho, ficou só como... Na versão inicial mesmo, como um teste, saca? Mas, provavelmente, não vai vir pra versão aí atual do jogo. E, galera, o vídeo vai ficar por aqui. Se vocês quiserem mais vídeos de novidades aqui do My Summer Car, comente que eu trago pra vocês. Não esqueçam aí de passar no canal do Ronaldinho, que foi aí o parça que me proporcionou fazer isso daqui pra vocês. Beleza? Tamo junto aí, rapaziada. É nóis. Tchau, tchau, tchau.